Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo. O documento consolida as propostas que serão defendidas durante este ano pela Organização das Cooperativas Brasileiras, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Michel Temer relacionou os resultados positivos alcançados na área econômica com o trabalho feito pelas cooperativas. MESAC representa 53 cooperados que se reuniram para separar materiais recicláveis coletados nas residências do Distrito Federal. Para ele, a união dos catadores em cooperativa traz vantagens. A gente tem a garantia do INSS que faz sempre pago, a gente tem garantia de estar em um local igual esse, que a gente estava em um lugar um pouco bem pior do que esse, agora está em um local melhor. A cooperativa traz grandes vantagens para a gente em cima disso. Na cooperativa, as pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E como qualquer setor organizado, o cooperativismo tem também uma agenda de prioridades, que envolve, por exemplo, o Governo Federal e o Congresso Nacional. Essas prioridades foram apresentadas em um evento que contou com a participação do presidente Michel Temer. As cooperativas apontam tópicos como a ampliação e o fortalecimento dos canais de diálogo com o Governo Federal e o acesso a crédito. O grupo também defende a aprovação de propostas em tramitação no Congresso Nacional, com destaque ao projeto que dá tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. É entender o que é uma cooperativa. Que é uma empresa da sociedade, das pessoas, é uma empresa coletiva, que nasce para cumprir o objetivo de atender as pessoas. E ela tem que ser entendida como tal, porque senão ela é tributada de uma maneira incorreta, ela se torna inviável. Há no Brasil pouco mais de 13 milhões de pessoas reunidas em 6.600 cooperativas. O sistema gera 376 mil empregos formais. As cooperativas brasileiras atuam em 13 ramos da economia, no campo e na cidade. São setores como o de crédito, o habitacional, o de saúde e o de consumo. No campo, as cooperativas respondem por cerca de 48% da produção agropecuária. E nesse processo, contam com o apoio de empresas públicas, como a Embrapa. Treinamos e capacitamos multiplicadores no sistema cooperativo, que treinam os técnicos que vão a campo e disseminam conhecimento gerado pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa agropecuária, para os seus cooperados. O presidente Michel Temer comparou o Brasil a uma grande cooperativa. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia, graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então nós temos que ser otimistas. Nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. No Distrito Federal, há 22 cooperativas trabalhando em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos definir que a prioridade deve ser a contratação de catadores, aqui no Distrito Federal, para nós é a prioridade absoluta a inclusão social dessas famílias que viviam ou no Cerrado ou no próprio lixão. Valderiza trabalha há 18 anos em cooperativa e diz porque prefere esse modelo de negócio. É melhor porque a gente trabalha para a gente mesmo, né? O negócio é nosso, né? O Índice Geral de Preços Mercado e GPM desacelerou para 0,18% na primeira prévia de abril. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo indicador, as matérias-primas influenciaram a queda, com destaque para o recuo no preço do minério de ferro. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção de taxa no Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de 2,5 milhões de requerimentos foram enviados até hoje. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa. O programa Avançar foi criado pelo governo para concluir e entregar mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país até o final deste ano. Um dos empreendimentos retomados é o residencial Canto da Serra, em Imperatriz, no Maranhão. Nesta terça-feira, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica anunciaram a liberação de recursos para finalizar 2.920 moradias nesse conjunto habitacional. O Ministério das Cidades liberou mais de 73 milhões de reais do Fundo de Arrendamento Residencial, que vão se somar a quase 171 milhões de reais que já foram investidos no empreendimento. Essa retomada de obras na cidade de Imperatriz, no Maranhão, é muito simbólica. Primeiro porque prestigiamos, acima de tudo, aquelas pessoas que não têm a sua casa própria, que tanto esperam por ter o seu teto. E também porque fomos duramente criticados em uma obra que iniciou-se sem planejamento, sem os corretos projetos e que não só problemas na obra, mas problemas também outros que agora nós estamos corrigindo, acredito eu, definitivamente. As obras do Residencial Canto da Serra iniciaram em 2014, já se passaram mais de 3 anos e até agora as quase 12 mil pessoas que seriam beneficiadas ainda não receberam as chaves dos imóveis. Ao todo, são 7 condomínios da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até 1.800 reais. O Maranhão, infelizmente, tem uma carência muito grande no que diz respeito à habitação. E a gente tem em Imperatriz também uma fatia considerável dessas pessoas que não têm habitação. Então, assim, é de muita importância e mais do que na hora a gente dá essa resposta para o povo do Maranhão, para o povo de Imperatriz. Essas famílias que já estão escolhidas passam ali na frente, todo dia, querendo estar em sua casa própria e não viu essa perspectiva. Com essa retomada da obra, essas famílias passam a ter um novo momento, essa felicidade que é proporcionada exatamente por essa maneira responsável de retomar essas obras e entregar essas obras para o povo de Imperatriz, em especial aí para o estado do Maranhão. A conclusão do residencial em Imperatriz foi incluída no programa Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Quando iniciamos o programa Avançar, havia-se quase 75 mil unidades habitacionais paralisadas. Nós estamos em aproximadamente 50 mil já retomadas, no caminho para que consigamos este ano retomar todas as moradias que estejam paralisadas para concluir. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.